Bom, a gente continua com o nosso TVC agora. Você sabia que hoje é dia do repórter? Não sabia? É, hoje é dia do repórter, viu? A gente acabou recebendo aqui um belíssimo presente, né? Do que tu te dá, Tênis. Oi, Mari, tudo bem? Bom dia. E a gente tá com a Tênis aqui, né? Pois é, bom dia, Tênis. Bom dia. Seja muito bem-vinda ao TVC agora. Obrigada. Ô, Albert, deixa eu te falar uma coisa. Você viu que presentão? Que isso. Eu, primeiramente, quero parabenizar todos os nossos repórteres aqui da TVC, do grupo RCN, né? Que faz aí, que leva a notícia até vocês. Mas, olha, você já ouviu falar que dinheiro bem gasto é dinheiro com comida? Exatamente. Você já ouviu falar, né? Já. O meu, no caso, que é o meu preferido, é com empadas, que é da Tênis. E a Tênis, ela é responsável por metade do meu salário. Entendeu? Acho que sim. Cliente mesmo, assim, ó. Vai lá. Cliente fiel. Falar sempre, provando todas as novidades. Quando eu faço um sabor novo, eu chamo ela, ela prova. E a prova, essa que é a melhor parte. Tá vendo? Ô, Tênis, o que você trouxe hoje pra gente? Porque eu falo que é empada, porque eu conheci a Tênis, gente, por conta das empadas dela maravilhosa. Mas hoje, olha, eu trouxe, assim, uma variedade de salgadinhos aqui. Tênis, por favor, pode falar. Hoje, né, com a Dia do Repórter, parabéns a todos os repórteres, viu? Eu resolvi trazer os salgados de festa, comemoração, festa. Então, a gente trouxe aqui um pouquinho de cada um dos salgados. Os salgados fritos e um pouquinho dos salgados assados pra vocês experimentarem. Gente, vai ter delícia. Monta pra gente aqui, olha. Nossos salgadinhos são bem sequinhos e crocantes. As espirras macias, coxinha de frango, bolinha de queijo, risole de carne. E sempre à disposição pra deixar essa festa deliciosa. O que mais sai lá no que tudo se dá tempo? O que mais pessoal tem? A gente tem os carros-cheques. É. Coxinha de frango, espirra de carne e a empada de frango. Olha que delícia. Ô, Albert, você sabia, você sabe que tudo tem seu dia, né? Tem. Um dia vai, assim, da caça. E outro do caçador? Não, outro dia do Ibama, entendeu? Tudo tem seu dia. Você sabe que quando a gente pede fotos aqui no nosso WhatsApp, o pessoal faz o quê? Manda foto de comida, né? Manda foto de comida, né? E agora chegou a nossa vez de passar a vontade pra esse pessoal que tá aí acompanhando. Eu acho que eles estão sentindo o cheiro, Albert. Estão sentindo, estão sentindo. E quem tá em casa tá escutando, pelo menos, né? Tá, tá escutando esse cheiro aí, ó. Que a gente sempre brinca. Tênis, olha. Olha só que delícia, Tênis. Que legal, hein? Muito maravilhosa. Muito obrigada por você ter lembrado da gente. em nome aqui de todos os repórteres, né? O Albert, que tá aqui sempre com a gente. Ana Cristina, né? Kelly Martins também. Todo mundo que faz aqui o nosso TVC agora. Eu quero agradecer. Agradecer pelo carinho também, pela parceria. E lembrando, gente, falando em parceria, que Tuts da Tênis, que fica aqui pertinho da TVC... Pertinho da gente, né? Jeneros Siqueira, que número tem? 1582. 1582 também tá participando da nossa promoção A Casa dos Sonhos. Que legal, hein? Então, de repente, você quer fazer um lanchinho da tarde, entendeu? Quer fazer aquele lanchinho. A criançada voltou às aulas agora... Voltaram às aulas agora, né, Tênis? A mãe sempre prepara aquela mesa e tudo mais. Vai ali na Tênis, faz uma comprinha desses salgados maravilhosos. Fala desses salgados perfeitos, deliciosos. E aí, o que acontece? Você vai lá e participa... Participa da nossa promoção da Casa dos Sonhos. Lá tem uma diversidade de salgados. É que é só um pouquinho que a Tênis trouxe, né, Tênis? Mas tem empadas, ela faz empada também... Que delícia. É grande, né, Tênis? Tem empadões em vários tamanhos, empadas abertas, com queijo, com frango... Agora tem uma novidade. Ai, monta! De carne. Que é uma coisa que todo mundo pede. E eu falei, mas empada de carne, gente? Não, não é legal. Mas aí a gente preparou uma carne bem legal, bem suplementa e casou super bem com a massa. E tá lá agora. Já desde ontem, é novidade no nosso cardápio. Ó, Albert, tá vendo por que eu falo que a metade do meu salado fica lá? Porque agora eu já vou ter que ir lá experimentar essa de carne. Sim! Aí que tudo se dá, Tênis, viu? Ó, o pessoal pode pedir aquela encomenda também, né? Pode, a gente tem a pronta entrega todos de segunda a sexta, das duas às dezenove. A pronta entrega, você tem várias opções. A Mari sempre vai lá na pronta entrega, o pessoal aqui todo sempre tá lá com a gente. Tem gente aqui que me conhece desde o tempo da feira, não é verdade? Então tá lá com a gente sempre, né? Mas também temos encomendas aos sábados, festas, no período da manhã que a gente não abre, mas a gente atende as encomendas. Bom, gente, olha só. A gente tá com tempo, meu diretor, porque eu queria só contar uma historinha. A Tênis, ela começou, ela não abria todos os dias, né, Tênis? Não. E a gente aqui no grupo, a gente ficava assim, nossa, hoje a Tênis não abre. Tênis, acho que você abre a quarta, quinta e sexta, né? Quarta e quinta e sexta. Aí chegava segunda-feira, a gente, a gente, ai, queria ir na Tênis, mas hoje tá fechado. Mas olha só, não aguentou, porque todo dia a gente batia lá na porta dela. E agora é de segunda a sábado? Segunda a sexta, sábado só encomenda. Sábado só encomenda, tá vendo? Todo dia a gente tava, ô Tênis, pelo amor de Deus, a gente quer uma empada. Então agora ela abre de segunda a sexta-feira e o sábado tem encomenda pra vocês. Tá certo? Tênis, muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Mari. Olha, obrigada mesmo. Tá sentindo o cheiro daí? Agora vocês. Ai, que delícia, que delícia.